Por que hoje eu teria que aceitar em cargos de lideranças pessoas que são adeptas dessa ideologia escravizadora? Faz sentido? Na minha visão, não faz. Olá, meus irmãos de Orante. Todo domingo, às 20 horas, estaremos respondendo as perguntas que vocês fizerem nos comentários nos vídeos anteriores, mas somente sobre o livro de Orante ou algo relacionado a ele. Então, vamos para a primeira pergunta do buscador da verdade, GC Discos. Olá, Malvore. Não é nada de cunho pessoal. Gostaria de saber sua opinião sobre a Orante Associação Brasil. Vejo tanto suas quanto as palestras de lá, mas às vezes tenho a impressão que lá pende um pouco para o lado religioso, não todos os palestrantes. Então, meu nobre, a UAB está sob a jurisdição da UAI, que é o centralizador de todas as associações orantes do mundo. E, pelas limitações expostas em sua carta de princípios, a UAI não expressará opiniões, formulará políticas ou, de outra forma, assumirá posições sobre questões políticas, sociais ou econômicas, e não se identificará com qualquer nação, raça ou religião. Contudo, nada nesta carta, nos estatutos da UAI, ou estatutos de qualquer associação constituinte da UAI, tem como objetivo evitar ou desencorajar os membros da UAI, como indivíduos, de expressarem suas opiniões pessoais sobre estes assuntos, ou de participar pessoalmente em tais atividades. Além disso, a UAI não será nem formará uma igreja ou uma religião organizada. Tendo isso posto, lhe digo a minha opinião sobre o UAI ou o UAI, e por que não faço parte dessa associação nesse momento. No mandado de publicação enviado por Nelson Melquisedeque, está claro. O livro de Urântia pertence à era que se segue imediatamente à conclusão da atual luta ideológica. Este será o dia em que os homens desejarão procurar a verdade e a justiça. E o que acontecia no mundo em 1955 e que acontece em grande escala até os dias de hoje? A Guerra Fria teve início na década de 1940, pouco depois que a Segunda Guerra Mundial teve fim. Estou falando guerra por causa das censuras do YouTube. Esse conflito foi resultado da disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética, os dois países que saíram com o status de potência após a guerra. A diferença de ideologia é a chave para entendermos esse conflito. Vou repetir, a diferença de ideologia é a chave para entendermos esse conflito. Então pergunto, se naquele momento a preocupação dos seres celestiais era com a guerra contra uma ideologia escravizadora que suprime a liberdade da personalidade, por que hoje eu teria que aceitar em cargos de lideranças pessoas que são adeptas dessa ideologia escravizadora? Faz sentido? Na minha visão não faz. O resultado disso é uma grande readequação, essa é a palavra, uma grande readequação na forma de propagar a mensagem do livro de Urântia, chegando ao absurdo de mentirem sobre o que está claramente ensinado no livro de Urântia para não ofender pessoas de certas ideologias e com isso vão atraindo mais e mais pessoas com pensamentos iguais ao desses que são adeptos a essa ideologia escravizadora. E o motivo pelo qual houve um atraso na publicação do livro de Urântia hoje é algo comum nas associações Urântia e também na fundação. Respeito a personalidade de cada ser humano, não seus atos. E sei julgar e incentivo a todos a fazerem o mesmo. Quem são os seus semelhantes? Eu sei quem são os meus, mas quem são os seus? Pessoas adeptas a ideologias nefastas e escravizadoras ou pessoas que prezam a liberdade e 100% do conteúdo do livro de Urântia doa a quem doer. E se fazem isso com ideologia, com pensamentos religiosos, é a mesma coisa. Inclusive, já fiz um vídeo denunciando a tentativa de criar uma religião sobre o livro de Urântia. O link está no primeiro comentário. Agora vamos para a pergunta do buscador da verdade querobim do Brasil. O que seria humanidade salvável? Vamos analisar o texto sobre essa pergunta, o texto de onde originou essa pergunta. Ainda que exista essa técnica de desmaterialização, de preparo dos adãos para o trânsito de Jeruzém até os mundos evolucionários, não há nenhum método equivalente para tirá-los desses mundos, a menos que todo o planeta esteja para ser esvaziado, evento para o qual é efetuada uma instalação de emergência, provido da técnica da desmaterialização, a qual pode abranger toda a população salvável. Caso alguma catástrofe física torna-se condenada à residência em um planeta de uma raça em evolução, os Melquisedeques e os Portadores da Vida instalariam a técnica de desmaterialização para todos os sobreviventes e por meio sobreviventes salváveis, tá? Já explicou ali em cima. E por meio do transporte seráfico, esses seres seriam levados para o novo mundo, preparado para a continuação da sua existência. A evolução de uma raça humana, uma vez iniciada em um mundo do espaço, deve prosseguir de modo totalmente independente da sobrevivência física daquele planeta. Então, eu vejo o desenvolvimento moral e espiritual muito evidentes no livro de Urântia, porque a moralidade, a virtude e o desenvolvimento do caráter são enfatizados como cruciais para o processo espiritual, perdão, para o progresso espiritual. A capacidade de discernir entre o bem e o mal, a escolha da virtude e a busca de cumprir a vontade divina são aspectos fundamentais para considerar uma pessoa salvável. Aí, perdão, aí nessa relação já vai num tapa só as crianças. E também acredito que essa situação foi a origem da ideia do arrebatamento, onde as pessoas salváveis seriam levadas antes do início das tribulações, que seriam as catástrofes físicas que tornassem condenada a residência aqui no planeta. Agora vamos para a pergunta do buscador da verdade, The Viewer. Qual vorem? O que o livro de Urântia fala do formato da Terra? Uns dizem que é plana, outros dizem que é um globo. Na minha opinião, a Terra é um geode. The Viewer, 442, para te responder, vamos ler um trechinho aqui do livro de Urântia. Se um desses livros sagrados, por acaso, fala da Terra como sendo plana, então, durante várias gerações, homens e mulheres sensatos recusarão a aceitar as evidências positivas de que o planeta é redondo. Mas também tem textos explicando sobre a formação do sistema solar, movimentos tectônicos e a ação da gravidade na modelagem da Terra e também na manutenção da atmosfera, que são totalmente consistentes com o entendimento de que a Terra é redonda. E se você tiver alguma outra dúvida sobre o livro de Urântia, por favor, deixe aqui nos comentários que nos próximos vídeos estarei respondendo. Muito obrigado, fique com a paz do Pai Universal. Recomendo a vocês que se inscrevam nesse canal para que possa acompanhar os próximos vídeos. E tem muitos vídeos bons vindo por aí. Também que deixe um like e compartilhe no zap zap para que a mensagem do livro de Urântia possa chegar a ainda mais pessoas. Um abraço.